O ensino médio vai mudar. Pela nova lei, o estudante terá acesso a cursos profissionalizantes no ensino médio. Isso vai ajudar o estudante a ingressar no mercado de trabalho. Hoje, cerca de 80% dos jovens brasileiros que terminam o ensino médio não entram na faculdade e saem sem formação para trabalhar.